Ele não vem responsivo, então a gente tem que ajustar a página para ele ficar responsivo. Então vamos lá começar. Aqui o primeiro container, a gente já imagina que é a tela inicial. Se vocês mudarem aqui para green, a cor, para se referenciar aqui na própria tela, vocês percebem que o green, a tela ficou toda verde. Então por enquanto vamos deixar ela toda green. A altura aqui eu não preciso colocar. A largura eu vou colocar aqui usando uma função do get, do próprio get.i. Aqui ele vai pegar toda a largura aqui da tela. A altura ele não vai pegar porque ele vai se ajustar conforme a quantidade de coisas dentro dela. Tá bom? Aqui um padding, a gente também não precisa colocar um padding muito grande. Olá, graças a gente. Tá ótimo. Obrigado.